1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 4, 3 E a alegria que me arrastou O azul do paraíso Onde tudo é um sorriso E a dor tem que acabar E me guiou o rei do acento E puxou o caminho Onde eu tenho que chegar Nessa luz do espelho A dia toda noite, todo dia Levando para o mar Nessa viagem de sonhos coloridos Acordei apaixonado E deixei ela que me guia Raza dos ventos Me carrega na magia Ô criança, nos teus braços Chorando de alegria Raza dos ventos Me carrega na magia Ô criança, nos teus braços Chorando de alegria Vem comigo! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Santo Terejinho! Vai, vai! Trava eu o céu a olhar E no infinito uma luz brilhar Que despegou, desceu, nasceu É a estrela guia E caiu no mar Como se fossem os olhos do amor Me encaminhou e me derrubou a lá Ô, 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 raza dos ventos Me carrega na magia Ô criança, nos teus braços Chorando de alegria Chorando de alegria Oh, ô, ô, raza dos ventos Nessa viagem Nessa viagem De sonhos coloridos Acordei apaixonado Pela estrela guia Pela estrela guia Ô, 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 raza dos ventos Me carrega na magia Me carrega na magia Ô, ô, raza dos meus braços Chorando de alegria Vem comigo Hoje é um show de eventos Meu empresário Ivaninho Do It Show Oh, ô, ô Tchau Tchau